Tudo bem pessoal? Fazendo o vídeo do canal do Farid, hoje aqui de um lugar, um dos lugares mais lindos de Porto Alegre, o Chafariz aqui da Prefeitura Municipal da nossa capital. É noite, as pessoas se movimentando no centro de Porto Alegre. O Grêmio pegou vitória, sorteio da Copa do Brasil. E o Vitória poderia ter sido um adversário muito mais difícil, mas o Grêmio pegou vitória, vai jogar o primeiro jogo em Salvador e vem decidir aqui na arena. Vem decidir aqui na arena. O Vitória é um time mediano. Teve um time aí de Porto Alegre que ganhou duas vezes do Vitória e mostrou que o Vitória é um time absolutamente mediano. Então o Grêmio tem obrigação, obrigação de classificar contra o Vitória. O primeiro jogo em Salvador e o segundo jogo lá, o primeiro jogo em Salvador e o segundo jogo aqui na arena. A máscara embaça o óculos, não se importem com isso. E uma outra questão, mais do que isso agora, a Copa do Brasil está resolvido. É bom, foi bom pegar, podia pegar um adversário muito mais difícil. Agora, campeonato brasileiro, amanhã tem o Santos e tem que ganhar do Santos. Seja da maneira que for, seja com o time que for. Com cascudos, com jovens, com mescla ou não, com o Thiago Nunes sendo teimoso ou não. Agora, se não, vai me escalar o Paulo Vítor no gol, né? Com todo respeito. Agora, o Grêmio tem a obrigação de ganhar do Santos. Tá bom, gente? Se inscreva no canal, é um pedido que eu faço. Quando chegar a 5 mil, tem uma baita surpresa. E quando chegar a 10 mil, aí tem live pré-jogo e pós-jogo. Deus no comando sempre e não se briga nunca com a notícia. Deus no comando sempre e não se briga nunca com a notícia.